Fala aí galera que curtiu o canal Recebidos Pedrão, hoje mais um vídeo trazendo aqui para vocês essa maravilha de petiche. O que a gente fez aqui? Coxa sobre coxa desossada, empanamos, fritamos com dois molinhos, mais pimenta biquinho e uma azeitona preta, tá bom? Vambora para essa receita, quer aprender? Jogo rápido, barato e muito show de bola, valeu? Então pessoal, aqui para nossa receita eu tenho um quilo de sobrecoxa desossada, eu comprei e fiz essa marinada aqui, tá? Então aí é o seguinte, essa marinada aqui tem duas colheres de soco de mostarda, sal temperado, aqui eu botei umas folhinhas de louro e mais o limão, tá? Botei 3 limões aqui, suco 3 limões, tá? Não se preocupe não que os ingredientes aí vão estar na descrição do vídeo, tá? Aqui ó, temperou, aí você deixa marinar, eu deixei aqui por 3 horas, tá? Se tu puder deixar para virar a noite aí, tá? Uns 10, 11 horas, fica legal, tá? Pra mais tempo deixar melhor. Vou tirar aqui a pele, aqui ó. Bom pessoal, aqui ó, já tirou aqui a pele, tá? Tá usando coxa e sobrecoxa desossada, eu fiz essas iscas aqui, essas tiras, ó, cortei, tá? Você pode estar usando peito de frango também, só que a carne e o sabor é diferente, eu escolhi a coxa e sobrecoxa, porque ela tem um sabor diferenciado, entendeu? Bem diferente do peito de frango. Enquanto isso a gente já coloca a gordura lá para aquecer e aqui eu tenho, é, uma xícara de fubá e a mesma proporção de farinha de rosca, tá? Coloquei, mexi aqui ó, coloquei uma pitadinha de sal, tá? Não puxa muito no sal se você não quiser e aqui, simples, a gente empana, não vou usar ovo, vou usar direto aqui, tá? Se você quiser usar ovo, você pode usar, porque vai dar, você pode passar duas vezes, tá? Vai deixar a casquinha mais, é, um pouco mais grossa, tá? Do cachorro já tá com fome, ó. Eita, nóis, hein? O cachorro já tá com fome, nem começando a fritar ainda, hein? Aqui tem dois processos, tá? A gente pode fazer assim, ou se não, você pega o, o tabular desse aqui, ó, sacode bem, ó, limpa, olha só, calma aí que eu já vou te dar comida, calma, já sai empanado, suja muito, entendeu? Vou fazer isso aqui com todos e aí já, já vamos, vamos pra, pra fritura aqui, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto